Bom dia, amigos e amigas do YouTube. Gente, mais uma vez aqui para um vídeo e o vídeo de hoje é para eu mostrar a vocês essa belezura toda. Olha, gente, ó, que presente que é o nosso pai, só ele para fazer isso por nós. Só ele, só ele, não é? Olha, gente, vamos para, né, como de costume, eu não sei fazer um vídeo sem deixar logo a palavra do meu pai para a nossa meditação, porque vem nos fortalecer. E então eu quero deixar para a nossa meditação, que é em Segundas Clônicas, capítulo 20, e o verso 17 que diz, Olha que promessa linda, ele dizendo que nós não temos o que pelejar, não é? Não temos o que temer. Nós não temos o que temer, porque quem vai pelejar por nós é ele. Então, gente, esse vídeo também é para nós agradecer a Deus pelo ano de 2018, que já está bem próximo de ir embora, mas que o Senhor tenha sustentado até essa data. Isso é motivo de nós agradecer. E também quero agradecer a minhas amigas, porque esse canal só existe por causa de vocês, amiga. A minhas amigas que começou, né, desde o começo comigo, ali me apoiando, deixando o seu, a sua mensagem de carinho, o seu comentário de carinho, como Socorro Alves. Naíde Macedo, do canal Naíde Macedo. Gente, o canal maravilhoso de Naíde Macedo. Vocês que não conhecem o canal de Naíde Macedo, procurem o canal de Naíde Macedo. É muito bom. Menina Iluminada, é Naíde Macedo. Leonícia, do canal da Léo, também, menina iluminada. Só tenho que agradecer a você, Léo. E Patrícia, do canal Patrícia Aspranta, também. E fora as outras meninas que eu agora também, eu não me lembro, gente. Só se eu tiver com a colinha, não estou. E ali, e aqui, eu só tenho que agradecer a vocês. Por essas maravilhas que vocês, né, nos têm, nos concedido também. Porque só a força que vocês dão, é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer a vocês. Eu não vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu vou para a casa de uma amiguinha. Que ela tem bastante plantas, e lá é que eu vou encerrar. E então, eu quero deixar para vocês essa visão aqui. Porque quando eu me acordei, a partir de sete horas em diante, elas começam a abrir, viu? Olha, gente, vê? Que espetáculo. Pronto, e eu só vou encerrar na amiga, viu? Amiga, amigas e meus amiguinhos, voltei como prometi. Estou aqui na casa da minha amiga, só que ela está ali fazendo o cabelo. Está ficando chique para amanhã, para o Réveillon. A irmã Nessi. Olha, amigas. Aqui, as vinca dela, como é linda. Olha aqui, essas rosas mesquitas brancas. Que escândalo. Olha. Que escândalo. Essas rosas mesquitas, vê. Gente, e essas? Olha. É mini rosa, a gente chama aqui rosa mesquita, viu? Olha. E ela coloca casca de verdura. Está vendo? Olha esse lírio do vento dela. Gente, olha. Ontem eu vim aqui, mas era de noite. Ele estava bem abertinho. Essa florzinha dele. Agora eu quero que vocês vejam a saúde dele. Vê só, gente. Vê. A saúde dele. Tem mais um aqui, ó. Cuidado. Veja a saúde. É? Olha. Essa branca. Vê quantos... Quantos cachinhos tem para abrir, gente. Olha só. Está vendo? Olha. Mais cachinho. Para abrir. Mais vinca branca aqui, ó. Olha esse pezinho de pimenta. Olha, gente. Olha a pimenta. Agora eu não sei que pimenta é essa, não, viu? Viu, né? Ó. Olha. Não está focando a pimenta. Não estou conseguindo. Não consegui focar a pimenta, gente. Olha. Aqui é rosa branca grande, olha. Olha aqui os botões lindos ali para abrir. Ó. Vem. Tá vendo? Aqui se afarra o dela, né, gente? Olha. Olha. Está vendo? Olha. 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 Essa vergonha branca aqui, riqueza. Olha. Ela disse que estava lindo, mas foram pintar aqui o muro e quebraram. Olha. Olha. Que riqueza. Uhum. Gente, é o jardim de jardim dela. Está bem, olha. Vem, gente. Olha, gente. Olha que machinha, Rita. Olha ali. A pimenta, ó. Por trás das rosas. Está vendo? Bem vermelhinha. Deixa eu ver se dá para pegar ela bem. Olha aqui, gente. Está vendo? Olha. Gente, eu vou encerrar agora o vídeo. Que aqui na casa da nossa amiga, irmã Nessia, amiga bacana de muitos anos. Ela está ali, né, ajeitando os cabelos dela. Se ajeitando, ficando bonita toda. Então, gente, eu estou encerrando um feliz 2019. Muita paz, muita paz para vocês. Quem gostou, deixe seu joinha. Quem não for inscrito, gostou, se inscreva. E até o próximo vídeo. Muito abraço, muito abraço para vocês, amiga. Até o próximo.